Como é que a maldinha daqui que me fala com você de Jetix99 e pessoal no vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo desta série de construindo uma cidade esta nova série ok então pessoal se vocês já estão a gostar deste episódio já digam aí ok deixa o like inscreva-se no canal e eu vou vos mostrar como é que está a ficar a minha cidade ok então em 3 2 e 1 vamos lá ver a minha cidade bora lá pessoal que graças nem dá para ver e pronto agora sim a minha cidade tá assim ok até agora tá aí cama municipal hotel e é o shopping que eu estou a fazer ok assistam aos outros três vídeos que eu fiz e o que é que eu fiz em off eu em off como podem ver eu consegui acabar estacionalmente fiz tudo à mão ok então do trabalho desta vez não não sei o bloco de estrutura então como fiz tudo à mão deu o estado de trabalho eu acho que nós já podemos ter tirado daqui alguns blocos não vão ser necessários e eu não estou com a minha skin não carregou então estou positivo então para aí pessoal pronto pessoal eu quero ver que eu vou mostrar aqui depois a minha skin já está ok portanto é isso vamos lá então meter o chão ok eu já mostrei ali o estacionamento eu tive também inspirar um pouco de nada tipo na cor do shopping no Dubai mall e a pessoa eu sei que eu quando me inspira não sei fazer nada bem eu faço tudo ao olho nunca faço é mais igual e então vai tá bem diferente então só como podem ver eu já acabei esta parte agora vamos fazer outro ou seja agora como eu acho tipo não tá a funcionar é agora vamos tipo fazer uma parte do not shopping ok vai até aqui E aí quem tô? Nossa, mano, tem que andar a espirra agora. Bora lá, fazer assim, ou seja, esta parte aqui que eu tô a fazer agora, vou me inspirar um pouco. No fórum também tem uma parte assim, mas como o fórum é tipo aberto e o mar shopping é fechado e eu vou fechar este shopping, ok? Então posso dar tipo, posso fazer uma parte aberta mais. Assim, e depois vou ter que fazer aquilo até à frente, não é? Bora lá. Pronto pessoal, já acabei esta parte. Ok? Vamos agora fazer esta parte assim. Agora puxamos até aqui. Mas tipo assim, digamos que fica muito antigo e eu quero dar tipo um estilo mais moderno então. Pronto. Pronto. Assim. E aí já deu tipo um estilo. Já deu um estilo tipo mais novo, não é? Tivemos assim. E aí. Agora vocês preenchem. Vamos lá, vou procurar a lanterna. com a lanterna. aqui. Um estilo que fica muito diferente. Então pessoal tipo ficou assim mais ou menos. Sinal, vão fazer essa parte bem. E aí. Eu vou procurar a lanterna e depois de ir para a lanterna. Então pessoal tipo, ficou assim mais ou menos. está mano este shopping vai ficar tipo me 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 brutal 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 vocês vai ficar bué top para lá pessoal já puxei já tipo fiz esta parte aqui e agora vamos puxar esta parte aqui ok agora vou puxar aqui esta aqui o bloco não sei como é que é a pedra macia aqui para trás ok então bora lá mano já estou já fiz a metade aqui dos vidros não tá a ser bem divertido depois ainda vamos passar a lanterna aquática ali bora e três dois um já tá bora vamos passar o bloco da luz aqui e aí e vamos lá e quando chegar lá ao fim tem que ter que não acabar de meter os blocos de a lanterna aquática eu já volto ok pessoal pronto já tá mano já fiz então é muito difícil da grande e efeito mesmo vocês dá mesmo um efeito brutal 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 mano mesmo agora fiz isto é perfeito então agora que já tá ah pá o que é que vamos fazer agora vamos lá aumentar tipo a parte fora do do prédio esta a coisa que eu quero que eu tenho aqui então vamos lá então vamos lá então eu quero que eu cheguei com a medida altura então tá ficar assim até agora mas tá ficar com um designinho botop agora vamos fazer assim eu desta vez já vou usar o bloco de estrutura ok desta vez e depois já vou usar o bloco de estrutura para lá bom tipo já tô a acabar a parede deste lado né depois também só tá ao mesmo caso já fiz tipo dois quarto não três quartos tipo de parede e depois vamos usar o bloco de usar o bloco de estrutura ok para fazer ainda outro andar ok então bora lá para vamos lá acabar isto e depois vamos usar o bloco de estrutura ok bora lá então pessoal já estamos aqui na parte final e eu vou usar o bloco de usar o bloco de usar o bloco de estrutura aqui na parte toda só vou poder usar em algumas partes porque senão acaba por apanhar este prédio ok então ia abrir e aí eu vou meter o bloco de estrutura aqui é só vou destruir isto não mano aqui não Zé é aqui pronto bora lá vou então e aqui fazer isto e tirar e depois aqui vamos tipo meter cem cem caraças a gente nem sei se chega eu acho que não ah só dá 64 aqui tipo uns 40 vou dar o nome de shopping e vou aguardar pronto tá aguardado agora vamos aqui vamos aqui como quiser temos isto assim ah não é isto não guardou ok então dá mesmo para vir aqui agora só ping carregar e tal né nossa mano aqui já está a ficar com o sal né eu não sei se teve tipo fazer mais um ou não e não sei e aqui também nesta situation não há muita coisa a fazer né e nesta situation que é que a gente vai fazer não sei se devo fazer o cinema lá em baixo ou aqui em cima eu acho que faço lá em baixo e aí e aí e aí e aí eu acho que vou fazer assim pois aqui não temos tipo vidro né Assim aqui, metemos também vidro, neste estilo, bora, então daqui não dá para passar para ali, vocês têm mesmo que dar esta bora, pois é só porque ali eu quero fazer assim mesmo, ok? Então, mas vai, esta parte, acho que pode ficar assim, acho que vou dar ao shopping só isto de andar, acho que assim o shopping já está bom e já está grande, não é? E também como, pois também eu não quero meter assim tantas lojas, sim, já está bom, não é? Aqui em baixo vamos fazer o cinema, depois aqui eu queria tipo fazer lojas de roupa e aqui em cima queria fazer lojas de comida e tipo lojas de desportos e cremes, tipo os cremes e supermercados ali, depois lojas de roupa aqui e depois tecnologias, tipo ali ao pé do cinema e aqui nesta parte de restaurante. Então, vamos lá pegar o bloco, o bloco de estrutura, vamos meter 0, aqui uns 30, nem chega, mas deixa estar, aqui para ali uns 64, assim, agora 2 e guardar, já está guardado, agora vemos, vamos aqui em cima, agora, aqui metemos 0, 2 e carregar, agora vamos fazer a mesma coisa ali, para aquela parte que falta, ok? Sabe que tenho preguiça de fazer isto tudo à mão, bora, agora vamos meter 3 e guardar, já está, agora, agora vemos aqui, depois aqui, 3, tiramos isto, metemos 0 e carregar, espero que dê certo, e deu certo! Ok, pessoal, esta parte já está feita, vamos então aqui anular isto, não é? Pronto, bora lá, então tipo, o shopping por dentro, tipo, o chão e isso, já está feito, o que é que falta? Agora, agora falta o telhado, mas o telhado, eu, tipo, vou fazer em alfa, ok? Vou fazer em alfa o telhado, e no próximo episódio, vamos fazer uma loja, ok? Se calhar, no próximo episódio, vamos fazer o cinema, mas digam aí nos comentários o que é que querem, provavelmente, quando eu estiver a gravar o próximo episódio, nem postei isto, então, pois, digam aí nos comentários, qual é a próxima construção, e depois, logo faço, quando ouvir os comentários deste vídeo, então, espero que tenham gostado do nosso shopping, que ficou bastante fixe, mesmo, 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 top, que ainda vou meter um, tipo, um bloco que eu tenho por cima, e ali é o estacionamento, é assim, está muito fixe, é o que eu digo, então, espero que tenham gostado, e tchau!